Olá galera dia 31 de dezembro de 2020, estou por aqui em algum lugar do mundo, milionário, cuja, isso é a voltinha, cuja para cuja, primeira voltinha do ano, cuja, algum lugar do mundo viu, isso é o chupa, pau peça e pós choque morno hoje, papai bate para os armados, espadiando para a chupa da região guruj, e os armados, e os demais, cuja, fechando com chave de ouro a voltinha, espadiando no, fora papai bate para o grupo, é um pouco agradável, esse chupinha, me agrada, agradando o dono, está bom demais, chai, obrigado,